Como fazer captura de tela, ou seja, como tirar print no Galaxy A05 da Samsung. É isso que você vai aprender no passo a passo de hoje. Vale lembrar que se você ainda não comprou o A05, o link de compra dele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, pra tirar print, já vale lembrar que ele não vai ter recursos nem gestos dos aparelhos mais tops, porque estamos falando de um aparelho custo-benefício, um aparelho bem baratinho, tá? Então, pra tirar print, basicamente, você só vai ter uma possibilidade, que é liga-desliga e volume menos, tá bom? Clicou ao mesmo tempo no liga-desliga e volume menos, você fez uma captura de tela, ou seja, um print, tá bom? Já procurei muito aqui aquele gesto da lateral da mão, mas não tem, tá bom? Então, basicamente, é assim que você tira um print rapidamente no Galaxy A05, tá bom? Eu vou até verificar se ele faz o print longo, será que faz? Vamos ver agora. Tirei o print e faz, galera. Olha só, você pode sim tirar o print longo, olha só, tá? Então, tem essa possibilidade também de você tirar um print longo aqui no Galaxy A05, tá? Você pode utilizar essa opção pra tirar um longo print de uma conversa do WhatsApp, por exemplo, tá? Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo.